Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Bom pessoal, a receitinha de hoje que eu vou passar para vocês, eu vou mostrar para vocês como que eu faço o meu frango, gente, assado no forno. Pessoal, aqui eu tenho um frango inteiro da Seara, tá? E pessoal, eu vou temperar esse frango e vou deixar ele da noite para o dia marinando, tá gente? E vou mostrar para vocês como que a gente vai deixar esse frango saboroso e bem, bem macio, gente. Vou mostrar para vocês o segredinho de como deixar um frango com a carne dele bem macia e suculenta, sem ficar aquele frango ressecado. Ele vai ficar como um frango de padaria, pessoal, é isso mesmo, aquele frango delicioso de padaria. Vocês já comeram, gente? Porque eu já comi. Pensa num frango gostoso e que a gente também pode fazer em casa com esse temperinho que eu vou passar para vocês, tá bom pessoal? Vamos lá. Gente, eu coloquei o frango aqui, ó, nessa bacia com plástico, tá? Para poder eu coisar. Aí eu vou dar umas furadinhas assim no frango, ó, para poder penetrar o tempero, tá bom pessoal? Gente, aqui eu tenho sal, ó, eu vou colocar uma colher dessa de sal, vou colocar mais um pouquinho, né? Porque o frango inteiro, né? Então, vou colocar uma colher de chá e meia de sal. Aí, gente, eu vou colocar aqui pimenta tempero baiano, tá? Coloral e pimenta cominho, tá? Olha, gente, eu fiz um mixzinho de tempero e vou colocar agora aqui vinagre, tá pessoal? Vou dar aquela mexida. E, gente, eu coloquei todos esses temperinhos aqui, ó, e coloquei cada um deles, foi uma colher de chá, tá? Aí eu vou despejar aqui no frango, pessoal, ó. Vou deixar ele bem molhadinho, ó, gente. Pronto, gente, já tá aqui ele bem temperadinho, ó. Ah, eu esqueci de falar sobre o alho. Espreme dois, três dentinhos de alho, tá pessoal? Põe também nesse tempero que eu esqueci, eu acabei de botar, tá vendo? E, gente, olha aí, com esse tempero, gente, o tempero mais simples do mundo, né? Quase todo mundo tendo de casa, você vai aprender a fazer um frango suculento, delicioso. É aquele frango de padaria maravilhoso. E, pessoal, agora eu vou deixar ele dormir na geladeira, porque hoje é sexta-feira e amanhã é sábado. E amanhã, gente, a gente vai assar ele, tá bom? E eu vou mostrar pra vocês a última coisa que eu faço aqui nele antes dele assar. Mas só amanhã, tá pessoal? Então aguarde aí, que eu vou voltar amanhã, tá gente? Pra poder a gente assar ele. E aí eu dou a outra dica pra vocês, tá? Da parte final, pra poder a gente levar esse frango pro forno. Então vamos lá. Vou botar ele na geladeira. Vou deixar ele dormir laços. Tranquilozinho. Marinando aqui nesse tempero saboroso, pessoal. Gente, depois que eu aprendi a fazer esse tempero, nunca mais os meus frangos inteiros assim saem ressecados do forno. Nunca mais. Então é isso, gente. Deixa eu ir lá. Tchau. 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 Gente, olha aqui. Nosso franguinho, como é que já tá bem assadinho. Pessoal, uma dica importante. Quando o seu frango estiver assando, sempre dê uma abridinha, sabe? Assim no forno. E pega esse caldinho aqui, ó. E vai marinando assim o frango, ó pessoal. Isso também ajuda muito na maciez, tá? Do frango. E a suculência também. Sempre fique banhando o seu frango. Eu fiz isso, gente, durante umas... Ah, gente. Durante umas quatro vezes, tá? Ó. Olha como é que ele fica. Bem moreninho. Eu gosto assim, pessoal. Bem moreninho. Ó. Bem assadinho e suculento. Hum. Vou deixar ele esfriar um pouquinho pra mim mostrar melhor pra vocês, tá? Gente, olha aqui o nosso frango, gente. Olha só, pessoal. Como que esse frango ficou. Bem assadinho. Tá desmanchando, pessoal. Ó. Ó. Maravilhoso, gente. Tá uma delícia isso aqui. Olha, gente. Que maravilha de frango. Super, super suculento, tá, pessoal? Macio demais. Aqui é o peito, né, dele. Aí, pessoal, aqui a asinha, ó. Tô com a mão limpa, tá, gente? Olha só pra isso, gente. Olha que belezura. Gente, isso aqui tá um cheiro delicioso. Um sabor maravilhoso, pessoal. Ó. Olha só, gente. Tá desmanchando. Ficou bem assadinho, ó. Ó. Aqui tá a coxa dele, bem assadinha. Eu gosto muito, gente, de deixar ficar no fogo pra ficar bem assadinho. Essa parte aqui tem que tá bem assadinha. Nada de... Nada sangrando. Hum, meu Deus, gente. A maciez disso aqui tá bom demais, ó. Olha só, gente. Que delícia. Pessoal, isso aqui tá bom demais. Esse caldinho aqui. Meu misericórdia. Então, é isso, minha gente. E, pessoal, quando você for assar, eu me esqueci de falar pra vocês. Sempre coloque aqui um pouquinho, meia xícara de água pra poder ajudar na hora de assar, tá, pessoal? E sempre fique umedecendo, né? Abre lá o forno e fica jogando o caldinho assim por cima, ó. Faz isso durante umas quatro vezes. Gente, fica um frango melhor do que um frango assado na padaria. Suculento. Maravilhoso, pessoal. Faça essa receitinha aí na casa de vocês. Eu vou deixar tudo na descrição do vídeo. Vocês vão fazer aí o melhor frango assado da vida de vocês. Melhor do que um frango de padaria. Então, é isso, meus amores. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, gente. Compartilha esse vídeo, tá, pessoal? Com seus amigos. Com seus conhecidos, pessoal. Porque agora eu vou comer essa delícia. Eu vou fazer uma farofinha. Pra mim comer essa belezura, ó. Meu Deus, tá desmanchando. Hum, é isso aí, meus amores. Beijinho da França. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, gente.